Oi Tio Chico, boa tarde, tudo bom? Oi Tio Françuelo Tô mandando esse áudio agora Mas fica com uma pergunta aí pra noite, tá? Tá Eu assisti agora no meu almoço Tô almoçando por agora também Esse seu vídeo é sobre o esquema da Honda e Yamaha Referente a criar a escassez, a estratégia de criar a escassez Pra questão dos preços E de principal, a questão da fila que o senhor colocou muito bem aí Com relação a você não saber em que posição que você está na fila Pra poder ter a certeza de um prazo de recebimento Tio Chico, aí eu te faço uma pergunta Tudo bem que o brasileiro aceite A gente tem esse pensamento meio cultural aí Que é difícil de mudar, né? Você faz um excelente trabalho aí de conscientização Mas aí a minha pergunta é a seguinte Existem os órgãos reguladores, por exemplo A parte de telecomunicação tem a Anatel A parte de energia tem a Anael E o consumidor possui o código de defesa do consumidor ao seu lado Não faltaria nesse caso aí uma fiscalização por parte dos órgãos competentes No caso aí O PROCON da vida ao órgão de defesa do consumidor Pra meio que tentar colocar ordem nessa fila Tentar dar mais visibilidade Mais publicidade, né? Tornar mais público isso E também não faltaria por parte de nós cidadãos A cobrança de que os políticos tentem colocar ordem nessa zorra toda ou não Essa pergunta aí que eu queria fazer E saber o seu pensamento Um abraço aí pra você Um abraço aí pra todos os inscritos E uma ótima noite e o restante de live aí pra todos Ah, tio Chico, só complementando aí Quando eu falo tudo bem Não quero dizer que tá tudo certo e ok Que o brasileiro aceite, não Eu tô colocando tudo bem no sentido de que Já é sabido que o brasileiro aceita esse tipo de coisa, né? Que não deveria aceitar E acaba aceitando e se sujeitando, tá? É nesse ponto E com relação aos políticos Quando eu falo de colocar ordem Eles elencarem, por exemplo Ah, vocês querem trabalhar com produção sobre demanda? Então vamos trabalhar e colocar publicidade A essa fila de espera, a isso tudo E meio que obrigando a empresa Beleza, a pessoa entrou na fila tal dia Tal dia a motocicleta era vendida por 20 mil E esse valor você vai ter com house 20 mil E a pessoa tá na fila na posição centésima primeira Você não vai poder entregar a moto da pessoa Que tá na posição seguinte Você tem que entregar primeiro essa Seguindo a fila Tornando publicidade, né? Tornando a fila pública visível e padronizada Você acha que isso aí não poderia acabar com essa Esse esquema de escassez das montadoras, não? Françoelo, muito obrigado pela sua pergunta Você tá representando a parcela de inscritos que fez um comentário muito parecido com esse seu No vídeo que eu postei hoje, no dia 17 de julho de 2023 Que é o esquema da Honda e da Yamaha No qual eu já falo há pelo menos dois ou três anos Aqui no canal eu falo todo dia Eu falo em vários vídeos, mas eu decidi colocar o título com esse tema Para que chamasse mais ainda a atenção das pessoas Porque é um esquema É um esquema muito lucrativo, vantajoso Que as montadoras e concessionários, os respectivos concessionários Se aproveitaram E eu vou tentar compilar mais ainda Graças a esse seu comentário Compilar mais ainda De acordo com alguns comentários maravilhosos que eu li E que me orgulha tremendamente dos inscritos que eu tenho E graças a vocês Que eu continuo Fazendo esse trabalho Não é fácil Eu falo sozinho Eu sou uma voz única aqui no motociclismo No segmento de motos Eu sou o único Único Você vai ouvir um falando uma coisa ou outra Mas nunca com esse empenho que eu tenho De sempre conscientizar E eu já falei para vocês Conscientizar o público Não traz dinheiro Não me retorna dinheiro Porque geralmente esses vídeos Eles são vídeos que fazem as pessoas Ficarem muito incomodadas E esse tipo de incômodo Elas não gostam de assistir Elas não querem Elas querem saber de cores Cores cabriocráticas O adesivo do ano, do mês Se a moto está bonita, se está feia Eles querem entender isso Entender não Querem ver isso Não querem realmente O fato O problema Que hoje a gente Hoje não Já há anos Há décadas Que a gente passa Nós somos enganados E nesse vídeo Eu mostrei o esquema É o esquema que acontece É o esquema mesmo E vocês de forma Brilhante Maravilhosa Muito qualificados Fizeram vários comentários Inclusive eu recomendo Que você que está me assistindo aí Assista o vídeo O esquema Da Honda E da Yamaha Porque é um esquema E é um esquema Que está aqui debaixo do nosso nariz E todos os órgãos reguladores Eles sabem disso Primeiro Políticos Eles não ligam Políticos Eles são movidos Por dinheiro e poder E essas montadoras Elas fazem Isso movimentar Para os políticos Então por que Que os políticos Eles vão Eles irão Contra as montadoras Honda E Yamaha Eles estão Elas estão No congresso nacional Elas estão lá Com seus lobistas Elas estão lá Se beneficiando De várias leis Inclusive a lei Ferrari Que está aqui Desde 1979 Então por que Que a gente vai contar Com os políticos Eles são movidos A dinheiro e poder Políticos Não vão fazer Nada por nós Ponto final Dois Você fala Os órgãos Reguladores Os órgãos Reguladores Os que Defendem Os consumidores Com O nosso Código de defesa Do consumidor Por que Que eles não tomam A frente Ministério Público Procons Não sei Não faço a mínima ideia Mas está embaixo Do nariz deles Todos os dias Todos os dias Aí o Ministério Público E os Procons Vão falar Mas não há denúncia É verdade Qual é o problema Do Brasil O ponto disruptivo Do mercado brasileiro Comedor de capim O brasileiro Que não gosta De ser chamado De comedor de capim Porque fica ofendido Mas é É o brasileiro O consumidor Porque o Procon O Ministério Público Ele não é provocado Ele precisa ser provocado Nós cidadãos Precisamos provocar Esses órgãos Porque se depender Deles mesmos Eles não vão se mover Eles precisam ser provocados Exatamente será Esse argumento deles Nós não somos provocados Ou seja Precisamos de denúncias Precisamos de organização Pública Dos cidadãos Para que sejam provocados E eles irem Em defesa Desse coletivo Esse é o problema Nós não temos Censo coletivo O brasileiro Não tem Censo coletivo Eu vou comprar a moto Eu vou pagar 30 mil reais Uma moto que vale 22 E está tudo certo Mostrei para minha vizinhança Mostrei para minha família Ascensão social Está tudo certo Falando em ascensão social Vem um outro ponto O governo Por que o governo Não bota uma lei Vocês estão vendo Que eu estou linkando tudo Ascensão social E eu vou fechar já já O governo Ele não coloca uma lei Que eu sou contra Porque existe o tal Livre mercado Que não ajuda em nada Mas o governo Ele não vai colocar Nenhuma regra Porque Os governos Os governos Eu não estou falando Esse ou anterior Todos os governos Desde que houve Industrialização Desse país Beneficiaram A indústria automotiva Os outros Administradores Do Brasil Nenhum deles Focou No crescimento No avanço E na Ramificação Das vias férreas O Brasil Hoje Ele é Totalmente Dependente Do meio De transporte Terrestre Caminhão Veículos Automotivos E não A via Férrea Não As vias Fluviais E esse É o problema Lá atrás Lá muito Atrás Muitas décadas Atrás Os governos Não adianta apontar Para esse Para o outro Para o anterior Os governos Do Brasil Eles sempre foram Bancados Pela indústria automotiva Que vem lá de fora Que não é daqui do Brasil Indústria pesada Dos caminhões Indústria automotiva Dos carros Com montadoras Estrangeiras Sempre colocando Dinheiro E sempre usando Da barganha De industrialização Geração de emprego E benefício A esses governos Essa é a moeda De troca Para que o Brasil Fosse Totalmente Dependente Delas E hoje O Brasil Ele está Correntado Com essa indústria Totalmente Correntado Ele não tem Uma ramificação Da via férrea Das vias fluviais A gente hoje Está 100% Dependente Dessa indústria E aí vem a questão Da ascensão social Porque É Completamente Interligado A mente do brasileiro Que No DNA Desde lá Do tataravô Do bisavô Ele entende Que isso É que faz O brasileiro Crescer É ter um carro É ter um carro zero É ter uma moto zero Porque o veículo Ele tem um valor Para o brasileiro De ascensão social E não como um bem De uso E um bem Que ele vai ser usado É uma ferramenta E ele vai ser vendido Trocado E talvez vendido E não comprado Outro Porque tem um sistema De transporte público Eficiente Como é lá fora Nos outros países Seja até países Menos desenvolvidos Do que o nosso A mentalidade De outros povos Com um desenvolvimento Econômico ou não É diferente do nosso O nosso país Desde sempre Teve o pensamento De que Ascensão social É ter um veículo Carro Moto Caminhão E o caminhão Ele tem uma função Muito importante De escoamento Da produção Vocês viram Que eu fui lá atrás Para poder justificar Porque o governo Ele está ligado A isso E aí quando a gente Pensa Mas tio Chico A gente está falando De moto Não A gente está falando De indústria Automotiva Isso está Completamente Vinculado ao governo Então Todo governo Desse país Todo e qualquer Governo Desse país Ele depende Dessa indústria Para gerar Emprego Porque esse país Ele está Vinculado a essa indústria Há décadas E há décadas Os governos Eles fazem com que Essa indústria Ela Gere emprego E gere Esse tipo de consumo De veículo Que faz com que o brasileiro Tenha O pensamento Da ascensão social Então Por que Que esse mesmo governo Ele vai criar Um limitador Dessa indústria Já que o governo Está na mão Dessa indústria Não faz sentido Então eles vão Deixar solto E vão usar O termo Livre mercado E aí vem a questão Do livre mercado A venda sob demanda Aqui no Brasil Ela era para ser Benéfica Brasil não Todo tipo de venda Sob demanda A gente pensa Que isso é Benéfico Tanto para as montadoras Quanto para os consumidores Porque os custos operacionais Das montadoras São reduzidos Custo de De alocação Desses veículos Galpões Manutenção Traslado Mão de obra Para você produzir Alocar O custo operacional Para todas Essas motocicletas Que vão ficar Lá nos pátios Que antes existia Isso Antes da pandemia Agora com a venda Sob demanda Você diminui bastante O custo operacional Quando você faz A venda Sob demanda A pessoa compra Gera a nota fiscal Essa nota fiscal Gerada O número do chassi De acordo E bate com o nome Da pessoa A montadora Fabrica a moto Então em tese Isso é benéfico Para todo mundo Para a montadora Que diminui seus custos Aumenta a lucratividade E em tese Para o consumidor Que vai comprar Uma moto Mais barata Isso ocorre Na tese Em tese E lá fora Até ocorre Mas aqui Para variar No Brasil Toda e qualquer Vantagem Nunca será Transferida Para o consumidor Porque a gente aceita Aqui Como foi que as montadoras Elas entenderam Essa questão Da venda Sob demanda Só eu Me beneficio Montadora Eles diminuíram Os custos Eles diminuíram Drasticamente Os custos operacionais Aumentaram A lucratividade E ainda Converteram Essa lucratividade Alta E a redução Dos custos operacionais Com A estratégia Da escassez Fazendo com que O veículo Fosse Inflacionado Com a alta demanda E a baixa oferta E ainda gerou Essa vantagem Para os concessionários De criar Tal fila Então Para a gente Nunca Vem Nós consumidores Nunca vem Nunca veio E não virá Nenhum tipo De benefício Por isso que eu digo Essa autorregulação Entre aspas Ela não funciona No Brasil Porque aqui Sempre as montadoras Elas entenderam Que o brasileiro Se colar Pegou Se colar Na parede Pegar Vamos fazer Isso Para sempre E aqui Sempre Os brasileiros Aceitaram Aqui Sempre Foi a salvação Das montadoras Em relação A gordura Da lucratividade A maximização Dos lucros O brasileiro É um povo Com pouca Informação De Educação Financeira Com ignorância Ao extremo Não sabe Fazer conta Não sabe Quanto ganha A hora Poucos se interessa Em saber Por quanto Qual a hora Trabalhada O brasileiro Não tem Por mais que vocês Pensem que isso Não existe E que isso Não afeta Afeta O brasileiro Ele não faz Conta Ele não sabe Quanto ele ganha Na hora Se você perguntar Um brasileiro Na rua Você sabe Quanto é Que você ganha A hora Ele não sabe Ele não sabe Fazer essa conta Então ele não sabe Valorar O dinheiro Que ele tem Se ele não sabe Dar valor Ao dinheiro Que ele tem Ele também Não vai saber Exigir os direitos Dele Então todas As montadoras Elas entenderam Isso como Uma grande Oportunidade De fechar Esse esquema Redondinho Da Alta Lucratividade Maximização Dos lucros Diminuição Do custo Operacional A estratégia Da escassez Que vai gerar Uma inflação No preço Das suas motocicletas E ainda por cima Beneficiar os concessionários Com esse esquema Da fila Que gera um valor Que esses concessionários Eles vão sempre Estar trabalhando Com esses valores De calção Sem que As pessoas Os clientes Que dão esse valor Saibam Quando vão receber Essas motocicletas E aí as montadoras Ainda tem um tempo De alívio De respirar Para poder fabricar Essas motos Em 90 120 dias E outra coisa Essa crise No Brasil Gerou também Um boom Do consórcio Porque Não tem financiamento Não tem dinheiro Girando Então as montadoras Elas viram O maior filão Que é Transformar A montadora Numa financeira Que é O consórcio O consórcio É um grande negócio Para essas montadoras Da mesma forma Que o Magazine Luiza Lá Para a Luiza Trajano Virou um grande negócio Eles viraram Uma grande financeira Fazendo crédito Para quem não tem dinheiro Na realidade Eles não vendem Produtos Eletrodomésticos Eles vendem Crédito E agora Como não tem crédito Ela está com o pires na mão Pedindo pelo amor de Deus Baixa taxa de juros Só que Para as montadoras Essa alta taxa de juros E essa falta de dinheiro Essa falta De circulação De dinheiro Virou um grande negócio Para as financeiras Delas mesmas Para fazer o consórcio Girar cada vez mais Consórcio Nacional Honda Consórcio Nacional Yamaha Elas vendem agora Crédito E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti